O Grêmio vai entregar a bola para o Inter, e o futebol é assim, o Grêmio vai pegar essa bola, essa bola vai chegar no Gustavo, o Gustavo vai para dentro do Vitão, e o Grêmio vai ganhar o clássico Grenal do próximo domingo. Não precisa nem jogar, Lelê, entrega, entrega os três pontos. Alô, presidente Alessandro Barcelos, se estiver ouvindo o nosso programa, por favor, toque o hino do Grêmio, é o campeão moral já, não precisa entrar em campo. Vai ganhar o Grêmio com facilidade pelo lado direito. O check-in que abriu hoje às 10 horas da manhã, cancela o check-in, cancela o check-in, não precisamos fazer. Aliás, o presidente do Inter, que a gente ouve esse programa em três partes, parceladinho. De manhã, de tarde, de noite. É, noite, muito tarde, se ele vir aqui já te compra também. Mas eu sou carinho. Ele levou o pote. O ideal, eu só quero deixar claro, o ideal é que vocês não percam o tempo de vocês. Eu estou tentando ajudar. Se tu está debochando disso, essa história do... Tu que está debochando, dizendo que o Grêmio vai ganhar sem entrar em campo. Tinha uma loja, tinha uma loja em Porto Alegre, chamado Palácio dos Enfeites. Pô. Tá? Isso nos tempos idos. Tem uma música dela louca. Ela voltou agora, eles instalaram ali no Beira Rio. O enfeite que eles estão com esse time, que não jogou... O Diori chegou pra mim e disse assim, pô, tu está valorizando porque não jogaram com ninguém. Esse time do Inter jogou com quem esse ano? Jogou com quem esse ano pra dizer que vai dar goleada no Grêmio? Os mesmos adversários que o Grêmio jogou. Tá, e por que vocês acham que vão dar goleada no Grêmio? Mas quem é que acha de goleada? Vocês, vermelho, tudo que é lugar, rapaz. Quem falou lá no Trator? Quem vocês pensam que são? Falar um monte de coisa, o pessoal ouviu. Cara, o Argel está no Caxias. Respeitem o Grêmio. Aliás, falando em Caxias, será que agora a gente consegue falar com Caxias? É pra estar. Se não vamos a Caxias. Alô, Maurício. Cara, todos os canais estão abertos. Cara, eu ouvi ele lá falando, eu ouvi, ele está ouvindo o programa. Pega o carro e nós vamos pra Caxias. Agora tá no Caxias. Não deu, tudo bem. Aí a gente vai amanhã com quem ganhar. Ah? Infelizmente não dá, porque eu estou com todos os canais abertos aqui. Então vamos dizer quem vai ganhar. Vai ganhar o Juventude. Porque o Juventude é melhor do que o Caxias, o resto é conversa. Vai ganhar, normalmente ganha o melhor, é que nem domingo, vai ganhar o Grêmio. Qual é a melhor parte? Amanhã ganha o Caxias, domingo ganha o Inter e esse corte viraliza. Obrigado, César. É, não, cara, porque... Valeu o engajamento desse programa, agora grado pra ti. Eu só quero deixar claro, se eu tivesse medo de corte, vocês hoje tiraram alguns cortes já do passado. Falando nisso, Lelê, pra nós não perder, é o Tweet Retro. O passado te condena. Tweet Retro. Eu até me sentei. Ai, ai. Às 8h47 do dia 19 de março de 2021, arroba César Cidade Dias. É que vocês estão pegando só no sumeral. Falou no seguinte. Tweet Retro não se contesta. Só quero deixar claro, vocês estão pegando só no momento que eu tava com muita dificuldade. Não interessa, o Tweet Retro é pra fuder mesmo. E temos um novo 10. Opa, olha aí. Pedro Lucas é o nome dele. O futebol é mágico. É mágico. É mágico. O futebol é mágico. Tanto o Pedro Lucas como o Diego Rosa tinham sido campeões mundiais sub-17, sendo estrelas do time. Pedro Lucas é tão mágico que escondeu a bola dele lá em Erechim. Nossa senhora. Cara, quando entrou o Pedro Lucas eu achei que era outro. Ele tá há tanto tempo surgindo no Grêmio. É impressionante, cara. A meia não pode trabalhar desse jeito, cara. A meia é rompedora, é tentar abrir espaço, aparecer e tal. O cara se esconde do jogo, brother.